Se tem muitos problemas eu sei Tenho medo no coração Tô congelado vendo você vazar Bato na sua porta, podemos recomeçar Talvez um dia a gente se resolva Talvez tu seja mais uma cicatriz Mas sempre que eu falo de ti Lembro da sua mão na minha, meu Deus, o que é que eu fiz? Ainda penso muito em ti A vida não tem sido justa Cê sabe ainda tô aqui Só falta ainda me assustar Tchau! 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 Tchau!